Fala, galera! O filme que eu vou comentar neste programa, The House by the Cemetery, foi dirigido por ninguém menos que Lúcio Fulti. Se você é fã de terror, fã de verdade, sabe a importância desse cineasta italiano para o gênero. Não foi à toa que ele ficou conhecido como padrinho do gore. Prepare-se para voltar à Era de Ouro do VHS com Videonest's Revival. Que la Villa canto al cimitero é um longa-metragem italiano de 1981, considerado um dos últimos trabalhos decentes de Lúcio Fulti, que depois disso começou a se envolver com uma série de produções desprezíveis. Também pudera. O cineasta vinha no ritmo de fazer dois, três filmes por ano. Algo extremamente desgastante. Aqui no Brasil, Que la Villa canto al cimitero chegou em VHS como A Casa dos Mortos-Vivos. Um título um tanto quanto spoilerento, digamos assim. Algo que só foi consertado anos depois, na ocasião do lançamento em DVD, quando ele foi rebatizado para A Casa do Cemitério. Quase que uma tradução literal de The House by the Cemetery, o título internacional do filme. A trama é uma mistureba de vários elementos distintos do gênero. Tem Morto-Vivo, tem Fantasma, e pega emprestado ideias de vários longas famosos, como Os Inocentes, de 1961, O Iluminado, de 1980, Sexta-feira 13, também de 1980, e até mesmo Frankenstein. Nas mãos de um diretor meia-boca, todo esse embrólio renderia algo catastrófico. Mas estamos falando de Luteful, de outro nível. Uma coisa que rola de maneira organizada, interessante, com uma boa atmosfera de suspense, apesar de algumas pequenas derrapadas do roteiro. O enredo acompanha a família Boyle, que acabou de se mudar para uma nova casa, localizada nas proximidades de um cemitério. O filho do casal, um garotinho chamado Bob, um moleque irritante do cacete, possui dons paranormais, consegue ver gente morta e alerta aos pais que ir morar naquela casa não é uma boa ideia. Claro, óbvio que os adultos ignoram o conselho do menino. O patriarca, o doutor Norman Boyle, está se mudando para Boston com o objetivo de dar continuidade a uma pesquisa, um trabalho de pesquisa iniciado por um colega da universidade. Colega esse que, de uma hora para outra, pirou o cabeção, matou a amante e enforcou-se. Ao investigar esses eventos macabros, o doutor Norman descobre que o seu falecido coleguinha estava fazendo pesquisas coisas a respeito de um tal doutor Freudstein, um cirurgião do século 19, que teve o seu título de medicina caçado porque vinha fazendo experiências ilegais com seres humanos. Detalhe, a família Boyle se mudou para a dita casa onde vivia o Freudstein. A Lucy, a esposa do doutor Norman, descobre isso da pior maneira. Ao fazer uma faxina, ela encontra o túmulo do doutor Freudstein no meio da sala. Até aqui, o filme vinha com uma pegada investigativa, cheio de mistério. Mas, a partir do momento em que os protagonistas decidem explorar melhor sua nova residência, o tom muda e o sangue jorra em profusão. Todas as mortes são encharcadas de vermelho, realizadas através de efeitos práticos bem bacanas. Porém, o ketchup rola mesmo com gosto quando o doutor Norman enfrenta um morcego de plástico. Antes desse combate mortal, o animal, o animal, deve ter se alimentado de um elefante porque a quantidade de sangue que jorra quando o bicho é perfurado por uma tesoura é bem absurda. Reza a lenda, inclusive, que o DDP, o Ministério Público Britânico, ficou mais incomodado com esse trecho do que com as mortes de humanos que acontecem no longa. E foi por causa dessa cena específica que The House by the Cemetery foi parar na lista negra dos videonestes. Eu não vou entregar mais sobre a trama para não estragar a surpresa final. Até porque a Casa do Cemitério encontra-se disponível completo no YouTube, e com boa qualidade. Faz uma busca aí que você encontra. Assista sem criar expectativas, mas por curiosidade, para conhecer o trabalho de Fult e entender por que o cineasta era chamado de padrinho do gore. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar ligado, ligada nas novidades do canal. Tchau e até a próxima!